Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Tô vindo aqui hoje pra falar sobre Miss Marvel, a nova série aí do MCU que estreou no Disney Plus e tá dando já o que falar. É a mesma polêmica de sempre, como vocês já podem imaginar. Estão acusando os fãs aí de serem preconceituosos porque é uma personagem muçulmana e tudo mais. Estão atacando a série. É a mesma narrativa de sempre pra promover a série. E eu vou ler essa matéria da Forbes com vocês. Como a manchete já diz aí, que vocês podem ver, a manchete diz o seguinte. Crítica da Marvel, no caso, crítica de Miss Marvel, né? É bombardeada para a série se tornar o programa de menor pontuação do MCU no IMDB. E assim, eu fico impressionado com esse tipo de manchete porque até onde eu tô vendo a reação tá sendo super positiva, entendeu? Em relação a série, todo mundo tá gostando. Vou até mostrar pra vocês aqui a avaliação lá no Rotten Tomatoes, por exemplo. 95% da crítica gostou da série até aqui e 87% do público também gostou da série. Então, assim, cara, não entendi de onde surgiu esse ataque. Eles tão falando sobre apenas o IMDB, uma coisa bem específica, entendeu? Então, é a mesma narrativa de sempre pra promover a série porque essa causa se tornou uma publicidade aí. É uma maneira de usar como marketing aí pra essa série. É isso que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje. Eu vou ler essa matéria da Forbes junto com vocês. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir também pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante. Tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal e que também não tá recebendo notificação quando sair vídeo novo. Então, com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique o sininho pra você ser notificado quando sair vídeo novo aqui da Macho Geek, beleza? Mas, enfim, vamos ver o que eles falaram aqui nessa matéria da Forbes. É a manchete que diz o seguinte. Crítica de Miss Marvel é bombardeada para que a série se torne o programa de menor pontuação do MCU no IMDB. Miss Marvel atualmente não é apenas a série do MCU mais revisada no Disney+, mas com 97% do Rotate Tomatoes nos críticos. Isso está ainda acima da pontuação de 96% do Pantera Negra, o que significa que é o programa ou filme do MCU mais bem revisado de todos os tempos no momento. Assim, não tá maior do que o Pantera Negra+, eu mostrei pra vocês que é 95%. Eu não assisti a série ainda, mas, mas, Pantera Negra é um filme que disputou Oscar e tal, então tá numa prateleira acima. Eu acho desnecessário, a comparação já mostra aí que essa matéria é um pouco tendenciosa, né, cara? Pra defender aí a série da Miss Marvel. Enfim, continuando. É por isso que é perceptível que Miss Marvel é, na verdade, a série do MCU com pontuação mais baixa no IMDB com base em suas classificações de estrelas do usuário. E sim, a resposta é que está sendo bombardeada por críticas. Não é um bombardeio de críticas se as pessoas simplesmente não gostarem. Alguns dirão. Mas, olhando para os dados, é impossível não ver o que está acontecendo com a Miss Marvel como uma exceção com origens maliciosas. Aqui estão as pontuações em todas as séries do MCU Disney+. Então, Loki tem 8.2, WandaVisionnota 7.9, Gavião Arqueiro 7.6, Cavaleiro da Lua 7.4, What If 7.4, Falcão e Soldado Invernal 7.2 e Miss Marvel 6.6. Mais uma vez, um claro Outler descendente, apesar de tantos elogios em outros lugares. E aprofundando esses números, a pontuação baixa é porque os usuários estão enviando spam de avaliações de uma estrela. Muito, muito mais do que qualquer uma dessas outras séries. Aqui está a porcentagem de pontuações que são avaliações de uma estrela para esses programas. E assim, isso aqui eles tiraram um dado específico das avaliações e reuniram aqui para fazer uma análise completamente tendenciosa, que eu vou mostrar para você lá na frente. E estão falando aqui das avaliações de uma estrela. Então, Loki teve 1.5%, WandaVision 2.2%, Gavião Arqueiro 1.5%, Cavaleiro da Lua 4.8%, What If 2.1%, Falcão e Soldado Invernal 3.3% e Miss Marvel 22.2%. Isso aqui é o número de avaliação que tiveram em uma estrela, digamos assim, nessas séries. Sim, tudo bem. Aí está. E no outro extremo do espectro, Miss Marvel tem 39% de avaliações de 10 barra 10 estrelas, mais do que qualquer outra série. Então, isso é super comum, né, cara? Ela ter quase 40% de avaliações de 10 barra 10 é super comum. Mas a avaliação de uma estrela, aí é o problema. Então, se você tirasse as avaliações de spam de uma estrela, você teria a Miss Marvel com uma pontuação mais alta de todas. Você pode ver a diferença através dos gráficos de classificação por estrelas. Aqui está o que uma série do MCU normal e um pouco mé parecem ter uma distribuição de pontuação. E aqui eles estão mostrando a série do Falcão e Soldado Invernal, e aqui eles chamaram a série de um pouco mé. Então, eu espero que os militantes estejam vendo esse artigo aí para chamar esse autor de taxista. Porque, normalmente, quem critica a série do Falcão e Soldado Invernal é chamado de taxista e tal, né, cara? Espero que os militantes estejam vendo isso. Então, aqui eles colocaram o print da avaliação da série. E reparem que aqui o maior número de avaliação da série está ali entre 8, 7, 6. Então, foram assim que viram a maioria das pessoas aí a série do Falcão e Soldado Invernal. E aqui está a aparência de Miss Marvel ao ser bombardeada. É que eles colocaram um print aqui da Miss Marvel. Reparem, ela tem quase 40% de avaliação de 10 estrelas e 22,2% de avaliação de uma estrela e um vácuo enorme entre outros valores. Então, isso aqui é uma avaliação para mim completamente fake, cara. Para você falar que está tendo um ataque preconceituoso, veja bem. Eu não estou discordando que existem pessoas preconceituosas ou que a série não esteja sofrendo ataques preconceituosos. Mas você precisa mostrar mensagens em relação a isso. Quais são as mensagens? Existem mensagens que estão falando, que estão atacando a série por causa, por ela ser uma muçulmana e tudo mais. E é isso que importa, cara. Porque essa avaliação aqui, o que está mostrando é que existem pessoas que estão votando nota 10 para ajudar a série e pessoas que estão votando nota 1 para prejudicar. É simplesmente isso. Então, você tem militantes também que estão fazendo nota 10 barra 10 lá, colocando como a série 10 barra 10, simplesmente porque é uma série identitária, é uma série que aborda a representatividade e tudo mais. E assim, eu não estou criticando a série por isso. Ela pode ter tudo isso e ser uma série boa. Mas existe esse grupo também que vai avaliar a série como nota 10 simplesmente por isso. Vocês podem ver aqui que é estranho você cair de nota 10 para nota 8. Depois do 10, a maior avaliação é nota 8, não é nota 9. É algo meio estranho. Eu vou mostrar para vocês avaliações, por exemplo, que são mais condizentes com uma série que é realmente excelente. Você vai ter, por exemplo, a série do Mandaloriano aqui, de Star Wars. O maior número de usuários deram nota 10. Depois caiu para nota 9. Depois caiu para nota 8. Depois caiu para nota 7. Nota 6, nota 5, que assim foi. Eu acho que essa é uma avaliação orgânica, normal, de uma série realmente espetacular, que é nota 10. Porque muitas poucas pessoas eu vejo criticarem o Mandaloriano. Isso, para mim, corresponde muito mais à realidade do que aquela avaliação lá de um grupo dando nota 10 e outro grupo dando nota 1. Entendeu? Mas, enfim, vamos continuar aqui para ver o que eles estão falando. Então, por que a revisão é bombardeada? Faça a sua escolha. O show é estrelado por uma garota muçulmana. O show é estrelado por uma garota paquistanesa. O show é voltado para o público mais jovem do que a maioria dos shows da Marvel. O show mudou os poderes da Miss Marvel dos quadrinhos. Enfim, eu fiz um vídeo aqui já mostrando como os próprios militantes estavam decepcionados aí com essa série. Eu vou deixar até um card no final aqui para mostrar para vocês que os militantes estavam reclamando, que descaracterizaram a Kamala Khan, que trocaram os poderes dela e tudo mais. E assim, para vocês verem como estavam as críticas em relação a isso. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Eu absolutamente arriscarei que mais peso está sendo dado a esses dois primeiros itens. E me enviaram exemplos de grupos fechados no Facebook protestando contra a Miss Marvel por substituir a branquiloura Carol Devers como Capitã Marvel. Não o que está acontecendo. E eles veem o super-herói muçulmano como um ataque aos valores cristãos. Então, primeiro, esses dois fatores que ele está falando aqui, o show tem uma garota muçulmã e o show tem uma garota paquistanesa, no caso a série, é um motivo tanto, pode ser um motivo de ataques preconceituosos, como também pode ser um motivo de militantes estarem dando 10 estrelas para a série. Simplesmente porque é uma série que envolve a representatividade, diversidade, etc. E isso em si já é motivo para essa galera vir e fazer esse tipo de avaliação sobre a série. É isso. Então, eu acho que assim, ele falou que tem mensagem no Facebook aqui, ataques preconceituosos. É isso que eles têm que mostrar, o ataque preconceituoso, não a avaliação em si. E assim, falar aqui, por exemplo, que é um ataque aos valores cristãos. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um canal parceiro aqui nosso, que é o canal do Heróis e Mais. Esse aqui é o canal do Tony e do Elvis, grandes amigos aí. São duas feras aí, cara, grandes parceiros. E se tem alguém aqui no meu canal que ainda não é inscrito lá no Heróis e Mais, se inscreva lá, porque é um canal excelente, cara. O conteúdo dos caras é muito bom. E assim, eles fizeram um vídeo de análise aí do primeiro episódio e gostaram bastante. O Tony e o Elvis, dois cristãos, e amaram a série. Eu não assisti a série ainda, mas eles já fizeram aqui, falando na Thumb, começou muito bem. Miss Marvel, pode não ser para Nerdola, mas é bom. Então, está aqui, cara, a análise deles sobre a série. Eles gostaram. Então, não existe esse complô cristão, cara, de perseguição. Eu acho essa uma narrativa bem rasa e pobre. Como eu estou falando, isso só serve para marketing da série. Cadê a mensagem de intolerância religiosa das pessoas? Eu acho que isso, sim, pode comprovar aí que a série está sendo realmente perseguida. Mas fazer uma acusação dessa de forma vazia, cara, é algo completamente imbecil, cara. É imbecil. Como eu mostrei aqui, pessoas cristãs estão gostando da série. E a série está sendo mais elogiada do que criticada. Isso é simplesmente ridículo, cara. Essa narrativa, como eu disse, sempre aqui, isso só serve como marketing para essa galera. Eles não estão preocupados porque, assim, eles querem gerar essa treta, entendeu? Eles querem jogar cristãos contra muçulmanos porque é como se fosse um bando de preconceituosos e tal. E não tem nada disso, cara. Enfim, continuando. Claro, às vezes críticos e fãs simplesmente discordam. Mas não é isso que está acontecendo aqui. A Miss Marvel está indiscutivelmente sendo criticada, principalmente por causa da identidade central do personagem, incluindo sua raça e religião. Não é surpreendente, mas ainda é uma merda. Assista ao programa, é ótimo. E assim, mesma coisa que ele finaliza aqui, eu falo a mesma coisa. Ela também está sendo elogiada simplesmente pela identidade central do personagem devido ao identitarismo que está sendo propagado justamente pela Disney. E é isso que está acontecendo. Enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião. É a mesma coisa se repetindo. E eles estão tão na defensiva. Repito que o show está sendo bem aceito pelas pessoas. E eles já estão acusando os fãs de serem preconceituosos e intolerantes. E cristãos intolerantes, religiosos e tal. Isso é simplesmente ridículo. Bem, mas é isso. É claro que essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que a série realmente está sendo alvo de uma conspiração de intolerantes religiosos? Ou de que isso está apenas servindo como marketing para a Disney? Comenta a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de zap, de telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, comente a sua opinião, comente qualquer coisa aqui nesse vídeo. Isso ajuda bastante aqui na plataforma, porque quanto mais você comentar, quanto mais você interagir aqui no vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o vídeo aqui no YouTube, beleza? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus